Música Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Mensagem do livro Entre a Dor e o Amor Psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Railene Borges Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho Instrumento de renovação Dias atrás uma jovenzinha se desprendeu dos seus laços carnais Ela havia sido na França uma bela jovem mas se comprometeu altamente com o corpo e voltou numa comunidade uma comunidade famosa de Belo Horizonte Nessa comunidade ela reencarnou palpérrima com síndrome de Dow com deformações dolorosas Entretanto tinha uma vida espiritual intensa aproximou dela um espírito amigo que sentava ao lado do seu leito um leito improvisado com tábuas e alguns pedaços de espumas infectadas e falava com ela sobre seus compromissos não assumidos no pretérito da necessidade de abençoar aquele corpo deformado E ela foi aceitando, aceitando Passou a fazer preces em gratidão àquele corpo E libertou-se como uma borboleta se liberta do casulo De larva tornou-se uma borboleta de asas douradas Ao deixar seu corpo ajoelhada agradeceu a Deus o instrumento da sua renovação As pessoas são diferentes Porém os caminhos às vezes são iguais meus filhos Lembrem-se do que eu vou falar agora Muitos não nascem deformados Mas ficam deformados pelas suas atitudes imprudentes Guardem na alma isso que eu estou dizendo Vivam com prudência Como amigo da jovenzinha Também estamos aqui Nós, os amigos de sempre A alertar, a falar Vai depender de vocês tornar melhor ou pior Essa experiência reencarnatória Hoje falei para o futuro Que Jesus se apiede de nossas almas A alertar, a falar